Não dá, pô? Ah, é o cara nível 10. Vou encarar. Vou encarar, mané. O amigo não tem isso não. Pega o biscoitinho aí. Tá eu e o mudinho aqui jogando aqui. GTA 4 Online. Não se mete não! O cara se meteu! Eu tenho naipe já. Passa nada. Eu vou pegar, mané. Vou pegar. Vou testar se ele é bom mesmo. Tô pensando que é malandro pra ser. Maluco. Tô pensando que é malandro pra ser. Maluco. Cara, é rápido. Eu sou galáctico, mano. Cara, é rápido. Eu sou galáctico, mano. Ele pode ser rápido. Eu sou galáctico. Ele pode ser rápido. Eu sou galáctico. Tá maluco, irmão. Tá maluco. Cara, dá pra escolher, mano. É que mercado de carro. Preto, básico. Tá bom, vou escolher. Vou escolher um bonito. Esse preto aqui... Tá ousado, mas... Vou levar, vou levar. Corra, sacanagem, mano. Muito ruim, mano. Corra, veni... Aqui tem o:「 Du senso, não. Vou levar... ... geron拿dρο e Música Caralho, matei o cara também Olha ele Que isso, mano, com a cara na bucina Cara, ele tinha lançado uma bomba aí Que filha da mãe, mano Para, filho, acho que isso vai dar certo Logo com quem? Comigo Pô, eu inventei essa estratégia, filho Tô fatal, mané No carro? Vou voltar Daqui a pouco eu volto aí, filho Acho que eu vou encarar Pistolinha Tá bom, eu gosto de arrasar, mané Maluco, mano Oh, yeah Cosa de arrasar O caso eu vou conseguir Aita melhor Aita que o teu narrag começou Aita melhor O daqui a lenta Então, a gente vai mudar Aita melhor Eita melhor Aita melhor Aita melhor O daqui a lenta Deixa o moto pra mim. Caralho, malandro. Aí, é por isso que esses moleques conseguem arrumar level rápido, mano. Tá ligado? Só sabe ganhar sim, mano. Não consegue fazer outro jeito não, mano. Não adianta. Se tivesse bazuca, ele estaria de bazuca, cara. Duvido que não. Não quer ficar a pé não, mano. Tá rápido. Olha o carro. Freia lá embaixo. Botei pra frear lá embaixo. Aqui, ele lembrou agora. Comigo? Comigo não, boneco. Comigo não. Comigo não. Comigo não. Comigo não. Comigo não. Tchau, tchau. 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 O cara joga muito mentiroso, cara, não leva mal não, não me leva mal não, filho, é muito mentiroso, porra, mané, tô matando o cara há mó tempão, vou atropelando, o cara já cai em pé mirando, mané, como é que pode? Como é que pode? Aí dois tiros o cara me dá, me mata, eu de colete, porra, blindão, porra, dá pra tu entender um negócio desse? Oh, shit, tô canhando já, mané, Aí o jogo rouba muito, mané, fala sério, agora não tem como deles evitar eu ganhar não, mané, vou ganhar ou ganhar, vou ganhar ou ganhar, ou nenhuma no outro, mané, vai ficar um fazendo barreirinha no outro agora, mané, faltou um ponto, ó, uma vitória ali pra mim ganhar. Uma vitória, amarelinho nível 10, mané, 9 ou 10? Hã? 10, né? Esquenta não, deixa ele vir. Esquenta não, filho, isso aí. Ah, calma, tô cercado, tô cercado, ai, que medo, que medinho, ai, eu tô cercado. O cara, nossa, tô tremendo, meu controle tá até tremendo, ó, meu controle, ó. Acaba, boneco, pegar. Sim, porra, o que faz? Peito. Tá lá, ó, tomou no peito, porque acha que é malandro, ó, lá, 25 vezes eu ganho, sou galáctico. Aí, pessoal, valeu, é a partida aí. O cara ali que é nível 10 ali, ó, let's rock. Eu acho que é, vamos mexer ou vamos dançar, será que significa essa porra aí? O cara que é nível 10, ficou apelando na granada, não trocou o babaca desse verde aí, ó. Esse maluco que é o cocô do cavalo do bandido, é o cocô do cavalo do bandido. Ao invés de sair da partida e deixar os dois foderásticos brigarem entre si, ficou dando vitória pro amarelo. Então o que eu tive que fazer? Tive que ficar quebrando todo mundo, mané. Até esse maluco aí, ó, problemático. Pô, o cara é problemático mesmo, agora que eu vi. Morreu 28 vezes, 25 vezes foi eu, com certeza. Mas eu matei todo mundo. Pessoal, se inscreve no canal aí, entendeu? Eu vei que o nível 10 não deu dentro comigo, ficou apelando o tempo todo. Granada, se tivesse lança-missile, ele mandava. Se tivesse, pô, caça, caça, aqueles caça, ele ia vir também. Blindado, ele ia vir. Mop, ia chamar índio, ia chamar tudo pra poder. Eu nível 5, ele nível 10, eu ganhei, tá lá, ó. Valeu, pessoal, se inscreve no canal aí. Muito obrigado.